Olá pessoal, eu sou a Marcelo Yuri e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês dar algumas dicas pra vocês de como eu tô tirando ultimamente minhas fotos do Instagram e dar algumas dicas de como tirar fotos Tumblr eu vi agora no Instagram que tá muito na moda esse tipo de foto, essas fotos Tumblr inspiradas no Tumblr, no Pinterest e tal e hoje eu resolvi compartilhar com vocês algumas dicas de como tirar esse tipo de foto e falar um pouco mais sobre tudo isso, se você quer saber e tal primeiro você tem que procurar inspirações procure no Pinterest, no próprio Tumblr, no ER8 todos esses aplicativos estão cheios de fotos para você se inspirar é bastante legal você procurar, tipo, eu tenho uma pasta no Pinterest cheia de fotos porque eu me inspiro para tirar minhas fotos e tal eu sempre busco referências no Tumblr e no Pinterest meus principais aplicativos de inspiração prometido que tá tirando essas fotos que tá agora ultimamente no meu Instagram também é muito importante que você pode procurar no Instagram feeds, você procura no Instagram feeds que tem também esse negócio de fotografia tem bastante feed no Instagram, agora mexendo com fotografia dá para você se inspirar muito e tal é muito super de boa você se inspirar nas fotos que tem alguns feeds no Instagram bom, a segunda dívida que também é muito importante para a sua foto ficar perfeita se não, como que pode ser no seu Instagram é a iluminação é sempre muito importante ter uma boa iluminação na foto ou se o seu feed for meio dark, sabe porque existem os feeds bonitinhos, clean, sabe todo organizado e os feeds que é meio dark, todo escuro e tal se o seu feed for clean igual ao meu que é todo branquinho procure sempre ter uma boa iluminação nas suas fotos é muito importante isso procure fotografar na luz do dia ou com uma boa luz e tal mas principalmente na luz do dia a outra parte é sempre a terceira dica é sempre é bom ter uma boa qualidade de foto não adianta se a sua foto for perfeita mas não tem uma boa qualidade as minhas fotos eu tiro com algumas as que eu posso eu tiro com o meu iPhone 4S que não tem uma boa qualidade mas eu tento dar uma melhorada e algumas fotos que eu preciso do celular eu tiro com a minha Canon Power BI com o iPhone 4S que eu tenho e para dar uma equilibrada eu sempre uso o tripé da câmera e o tripé do telefone que dá para encaixar o telefone é importante é importante também que você siga um padrão para estar sempre organizado o seu feed muitos feeds no Instagram não tem um padrão e ficam bonitos também fotos editadas de várias maneiras mas tem alguns feeds também que tem um certo padrão no Instagram que é tipo o meu feed tem um padrão de fotos com cores azuis e branco eu estou organizando agora o meu Instagram ele está todo azul e branco azul e branco e eu só procuro tirar fotos de coisas que tem o azul e o branco fotos na luz do dia que ficam claras e com objetos azuis ou com bastante jeans ou bastante roupa branca eu sempre procuro estar tirando fotos com jeans blusa branca e um casaco jeans também sempre procuro que tipo fica harmônico a cor azul e o branco no meu feed mas isso não deixa de fora uma foto que eu tirei e que não tenha muito azul ou não esteja muito escuro se você gostar muito da foto você pode dar um editado dentro da melhorada e ver se você consegue e posta é muito bom você não deixar de postar a foto assim realmente que você quer sempre tem que ter poses diferentes nunca fique preso na mesma pose de foto ou na mesma foto ou só foto suas também junto com isso vem a dica de você tem que fotografar coisas diferentes tipo não seja não siga um padrão de foto só de selfies ou só de paisagens ou só seu instagram é feed azul foto de céu não procura fotografar objetos é bastante é bastante comum também eu vejo nas redes sociais fotos de prédios do céu é selfies diferentes fotos de look do dia é fotos de comida é uma coisa que está super fofa é no tumblr que eu vejo são fotos de comidinhas bonitinhas e que chama bastante atenção são fotos de casquinha de sorvete picolé isso chama bastante isso na foto eu acho que fica super legal também é muito legal fazer fotos de look do dia e tal é pra pra você passar um tom mais tipo pra quebrar essas fotos sabe tipo ficam sempre iguais é legal tipo fotografar looks e tal e sempre manter o padrão que você segue e é o que eu falo né não tente sempre seguir aquele padrão tente fotografar objetos e tal e agora eu vou dar algumas dicas pra vocês de como eu faço minhas fotos e vou estar passando aí na tela e é bem simples fotográfico sempre eu procuro sempre um é um fundo harmonioso e coloco os meus objetos ou então eu procuro uma parede que combine que vai combinar com o meu feed e fotografa o look peço a ajuda de alguém se você não conseguir fotografar sozinho pegue as minhas fotos e fotografa sozinho mas é bem difícil ou e quando não dá eu peço a ajuda ou pra minha mãe ou pra algum amigo esse eu vou mostrar agora na tela como eu faço algumas fotos pra vocês e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto